O número de acidentes com morte em estradas brasileiras reduziu quase 10% no ano passado. Um balanço divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal mostra queda também no número de feridos e de acidentes. Em 2013 foram registrados mais de 186 mil acidentes. Cerca de 103 mil e 400 pessoas ficaram feridas. E mais de 8 mil e 400 morreram. Ainda assim, pelo segundo ano seguido, a Polícia Rodoviária Federal registrou redução da violência no trânsito nas rodovias brasileiras. Essa redução é atribuída ao endurecimento da legislação, como por exemplo a lei seca, investimento em recursos, tecnologias e a intensificação da fiscalização e abordagens nas estradas do país. O número de acidentes em termos absolutos nós tivemos um pequeno aumento. Mas se nós levarmos em consideração o crescimento da frota, a gente verificou uma redução tanto no número de acidentes como no número de feridos e principalmente no número de vítimas fatais. Onde tivemos uma redução de quase 10% no número de vítimas fatais nas rodovias federais no ano de 2013 em comparação ao ano de 2012. No ano passado, foram mais de 7 milhões de abordagens, o que significa 76% a mais que em 2012. Esse aumento se deve à realização da Copa das Confederações e à Jornada Mundial da Juventude. No ano passado, mais de 3 milhões e 100 mil motoristas foram autuados, sendo 1 milhão por excesso de velocidade e mais de 320 mil por ultrapassagens perigosas, principais causas dos acidentes nas rodovias federais. Em 2013 também foram realizados em média 173 testes do bafômetro por hora nas rodovias do país, 135% a mais do que no ano anterior. Além de coibir os acidentes e mortes nas estradas do país, a Polícia Rodoviária Federal também aumentou o combate ao crime. Em 2013, foram apreendidas mais de 117 toneladas de maconha, quase 6 de cocaína e mais de 2 toneladas de crack. O crime perdeu com isso quase 100 milhões de reais. Mais de 33 mil e 500 pessoas foram presas por envolvimento em algum tipo de crime. A ideia é que todo policial tenha um smartphone com conexão de dados e consulta em qualquer ponto do país, além de aquisição de escâneres para auxiliar nas fiscalizações em todo o país. Tendo em vista isso aí, nós temos tendo um aumento significativo nas apreensões do país. E a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as ações para o feriado de carnaval. Uma operação especial com aumento do efetivo já teve início ontem e vai se estender até o dia 5 de março.